Olá, minha sonha de lá. Fazendo 1 a 0, perdendo aí, olha para Daniel, olha o segundo! A bola que esperava o Pacu, batou no peito Louquinho, agitou o Daniel, entrou na área, Pacu mandou chubo grosso! Jogada bonita, olha o Daniel, já recebeu, mandou cruzado! Abre espaço, já fez o 2, chama alguém para jogar, não tem ninguém, chega na marcação, chegou o Jássio, mandou volta, volta, tudo de novo, Louquinho, vai apentar o segundo gol para o Daniel, mandou chubo grosso! Pede bola aqui, o Daniel, fez o que derrubou a cabeça! Gol! Dos amigos! Pede bola aqui, o Daniel, fez o que derrubou a cabeça! Gol! Dos amigos! Olha o contra-ataque, vai pintar o terceiro, olha o cabeça, pé para o lado do Chibu Grasso! Jogo da rodada, já já tem mais suplemento, olha a avenida, abriu, vai entrando, quase lá entra! Chegou, 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 perfeito! Olha o gradinho, vai pintar o quarto gol, a puxa de esquerda! GOOOOOOOL! 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 Perfeito! Olha o gradinho, vai pintar o quarto gol, a puxa de esquerda! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai descansar, e vai descansar, e vai no segundo tempo! 4x0 do placar, se complicando, né, Marquinhos? Foi difícil, primeiro tempo, entramos meio apagado aí, achou alguma chance, não conseguimos mais, mas vamos dar para o segundo tempo, para tentar empatar e virar o gol! Mais esperança ainda? Assim, assim, Cris, não pode fazer 4x0 no primeiro tempo, nós podemos, não vai vencer o placar ainda, só é, vamos lá, acompanhar, nos seguidores lá! Começa o segundo tempo aqui na Arena Gira Bola, para você que está chegando agora, os amigos de Coité vencem por 4x0, a equipe de Mandapolis, isso no primeiro tempo! GOOOOOOOL! Então Marquinhos sempre fazendo aquela parte! GOOOOOOOL! 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 Então Marquinhos sempre fazendo aquela parte! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Garota Fernando sim! Olha que jogada bonita! Está marcado Garoto Fernando, sim Olha que jogada bonita Está marcado Vem para a bola Marquinhos de Santa Luz Pega a distância o garoto Muita movimentação, não dá para ver nada ali Mas o Marquinhos vai para a bola Autorizou, foi para a bola, mandou Chimo Grosso Gol Tem a equipe de mandatos em busca do terceiro Raveli arruma a barreira humana, autorizou Preparou, mandou Chimo Grosso, ajeitou para Fernando Gol Fernando, garoto da tipaia, faz o sigo Tem a equipe de mandatos em busca do terceiro Raveli arruma a barreira humana, autorizou Preparou, mandou Chimo Grosso, ajeitou para Fernando Gol Louquinho Marquinhos ajeitou Chegou, chegando Raveli Chegou, chegando Raveli Os amigos de Coité, Jássio, Pelezinho Ajeitou com gradinho, Pelezinho Que pancada Tirou tinta Meteu a mão ainda O Peores, mas ela passou por cima Cabeça na briga com Cabeça Coitense, jogou do Intermunicipal Coitense Louquinho roubou Atei Bola Lu Olha só que Jos Vermelho Expulso Lira, jacaré O Lilho foi expulso O Lilho foi expulso Esse é Coitensegem do Intermunicipal Coitense Louquinhos roubou Olha só que o Nil Vermelho Expulso o Ilha Jacaré O Ilha foi expulso O Ilha foi expulso Avança o setor da equipe Dos amigos Romário Gravatado e Santa Luz Procura espaço, fez o toque Agora o empate Que lance espetacular Chega o Chibungasso Avança o setor da equipe Dos amigos Romário Gravatado e Santa Luz Procura espaço, fez o toque Agora o empate Que lance espetacular Chega o Chibungasso Tem que empatar a partida Abriu, mandou o Chibungasso Que defesa do Raveli Pode ser agora o empate Abriu, já jogou De Raveli de novo O Maquinhos na esquerda Pé de bola o Fernando Já o gol com o Maquinhos Ajeitou, mandou o Chibungasso Mais um corte O Fernando sozinho Ajeitou Averro de novo Conseguia Vem um contra-ataque Vem Gradinho Olha, Gradinho Bolesto Gool Vem Gradinho Olha, Gradinho Bolesto Não desiste Gradinho Vai acabar Tá aí Vindo o jogo Boa jogo Boa jogo Boa jogo